Bom, boa noite. Como é que a gente faz quando faz a claquete de meio, hein, Fernanda? Você lembra? Estão fazendo a claquete de meio aqui para a gente recomeçar. Boa noite. Curso de apresentação da cenografia na prática. Não, aula de apresentação ou encontro, né? Apresentação da cenografia na prática. Agora, estamos eu e Sofia aqui conversando sobre o processo. Como é que a gente inicia o processo de produção de direção de arte e cenografia de um longa-metragem. Logo. E é isso. Sofia, a gente agora, depois que eu... Eu, na direção de arte, o cenógrafo e a gente começa a dar uma conclusão dos cenários, de como eles vão ser. O cenário está mais adiantado, mais claro para todo mundo, para a direção. Também é que a gente começa a entrar as outras pessoas da equipe que vão cuidar de orçamento, que vão cuidar da pesquisa na rua mesmo, né? Dos móveis, dos materiais, dos objetos. E aí tem a parte gráfica também, que tem uma assistente, uma pessoa que cuida só da parte gráfica, ou seja, jornais, revistas, rótulos de bebida. Tem uma escola, né? Essa história tem uma escola de internato, uma escola de freira. Então, tem as coisas que aparecem na escola, né? Os cartazes, a sinalização da escola, a logomarca da escola. A gente vai ter uma delegacia da Interpol. Então, tem que estar lá, a logomarca da Interpol, essas coisas todas. O material gráfico, todo o material gráfico usado. Desde rótulo de bebida, passando por rótulo de sabonete, o capa de revista, tudo que aparece em cena, tem uma pessoa que é responsável por isso, né? Sob orientação da gente que começa o projeto. Eu, minha assistente. É o primeiro assistente em cenografia. Aí a gente tem esse período de pré. A gente vai preparando os cenários, desenhando, projetando, orçando e montando. Aí a gente manda construir. E aí depois começa a montagem até começar a gravar. Aí no período de filmagem, a gente começa a montar os cenários à medida que vai filmando. A gente tem, claro, montar muito antes, né? Dias antes, a gente tem que estar com o cenário montado. Aí vai desmontando os cenários à medida que eles forem gravando, vai desmontando. Até que fique um único cenário no final, porque a gente grava e desmonta. Tchau e benção. Vai ter o mundo para casa. Para casa, nada. Ainda tem mais uma semana de desprodução, né? Tem vontade de devolver as coisas alugadas, enfim. Fazer prestação de contas. Tudo isso, pelo menos mais uma semana depois que terminam as filmagens. O cenário não é todo decidido, tipo, um desenho antes? É. Entendi. Ou o quê, Fábio? Desculpa, não terminei sua pergunta. Sendo montado também à medida da montagem, tipo, do set, assim? Não. Algumas coisas pode ser que a gente decida enquanto está montando. Você vai vendo ali, ou isso não funciona na prática, aí você faz o projeto, está lindo. E aí chega na hora, não funciona. E você fala, pô, vamos mudar essa cor, né? Vamos mudar essa textura, vamos mudar essa janela aí que não ficou bom. Algo que dê tempo, obviamente, né? Para fazer. Ou então surgem algumas necessidades também durante o processo, né? Às vezes a gente vê que... Ou tem alguma ideia maravilhosa. Quando você vê o cenário montado, você fala, pô, falta ali um móvel naquele canto que a gente não previu, né? Vamos botar lá. Então, assim, nesse sentido, o cenário muda. Mas não muda como um todo, não pode, né? Parece que a gente projeta, pesquisa tanto, desenha tanto com tanta antecedência. Não é para não... Porque a gente não tem esse tempo, né? Tem que esperar. Se está marcado para gravar num dia, a gente vai gravar naquele dia, não tem jeito. Então, o processo é esse, desenhar, ler. A primeira coisa é o roteiro. Ler-se o roteiro, aí discute o roteiro com a direção, com a fotografia. E aí, juntos, a gente vai conceituando isso, né? Desenvolvendo um conceito estético. E tem uma questão prática também que é muito importante. Que é como a gente vai filmar, como o diretor espera a misancene, como é que o fotógrafo quer posicionar a câmera, em que eixo. Tudo isso interfere na criação do cenário. Então, assim, tem que ser uma coisa feita em paralelo, em conjunto com a direção, com a fotografia. O processo não é só eu. Eu venho, me encerro em casa e fico fazendo o projeto. Não, né? Sim. Dividir com eles. Então, o processo de criação se dá em conjunto. O diretor difícil, um pouco interfere nesse processo. Ele vai só nas necessidades mesmo da direção. E aí, esse processo criativo, tal que a gente desenha e desenha e volta a desenhar e pesquisa, mora, pesquisa a coisa e muda o desenho. Quando puder, até pode mandar. Mas tem que ser uma coisa muito bem elaborada. Porque a gente tem tempo de mudar depois. Quando está para gravar, está para gravar. Então, quanto mais a gente desenha, menos a gente muda. A verdade é essa. Quanto mais você projeta, quanto mais você perde tempo projetando, elaborando, menos você muda no final. Se você fizer uma coisa correndo, toda vez que a gente faz um projeto correndo, aqueles projetos que não dão tempo, chega na hora da montagem, a gente percebe que tem um monte de coisa para fazer ainda. Ou tem outras ideias melhores. Ou isso, o percebimento que não está funcionando daquele jeito. Que pode ser melhor. Então, a gente tem... Aí, tudo depende do tempo e do orçamento que se tem. Para uma mudança. Porque uma mudança em cima da hora é bem mais cara do que uma mudança pensada em dias de antecedência. Para a hora. Eu falo isso assim porque a gente está sempre, sempre, não há nenhum outro caso que a gente não esteja dependente, submetido a um orçamento. Por mais que eu tenha... Por maior que seja o orçamento que eu disponho para fazer um filme, eu tenho sempre um limite. Então, eu não posso simplesmente sair fazendo as coisas, senão eu estouro o orçamento, acaba no meio, o dinheiro acaba no meio e eu não consigo fazer tudo. Então, assim, a gente tem sempre que estar atento. É importante que você seja criativo, é importante que você seja... Que você se entregue a esse processo criativo de um cenário mais eficiente, mais bonito e tudo mais. Mas tudo isso está submetido a um orçamento e a gente não pode perder isso de vista. Sim, entendi. Um pouquinho. Entendeu? Bom. Então, você já me conhece, não precisa nem me apresentar, né? É, eu conheço. Eu fiz o curso... Eu fiz o curta Passado Vivo. Aí eu... Sei lá. Eu nem estou tanto na parte do cenário, mas eu vi você montando, o pessoal do cenário da direção de arte montando. Sim, você fez aquele outro... Eu fiz uma aula comigo naquele outro curso, não é isso? Sim, sim. Aquele eu me apresentei, né? Falei da minha carreira, né? Formação e tal. Você foi da EBA? Isso. Ah, legal. Você também, não? Não. Eu sou do Earte da UERJ. Ah, tá. História da arte. Você fez que curso? Eu tô fazendo ainda. Eu tô fazendo História da Arte. História da Arte? Sim. Ah, que legal. Eu gosto muito da parte do... Eu tive muitas matérias práticas de desenho. Então, eu gosto bastante dessa área. Que bom. E... E cenografia? Quais as dúvidas que você tem sobre o curso, sobre o... Quer dizer, deixa eu te falar, então, sobre o curso, né, de cenografia. Sim. ABC. A cenografia... Na cenografia propriamente dita, né? Que a gente faz. Ela não é o que eu tô fazendo aqui, que eu tô falando com você sobre esse filme, que é que eu faço a direção de arte. Quando a gente faz cenografia, a gente tá atento apenas ao processo de materialização do projeto da direção de arte. Sim. A gente pega um projeto de um cenário que tá proposto ali esteticamente, e algumas soluções espaciais, e o cenógrafo vai levantar aquilo, vai dar forma final àquilo. Então, a cenografia, ela tem... Ela tá dividida em dois... Dois... Como diria assim? Em dois polos importantes, que é a parte criativa e a parte técnica. nada. E uma não se sobrepõe à outra. As duas têm que caminhar juntas e em paralelo. A parte criativa é essa, né? Que a gente desenvolve com a direção de arte, junto, né? E a parte técnica é a parte construtiva. Na cenografia, a gente divide com os profissionais que vão, de fato, confeccionar o cenário. Então, são vários profissionais que estão envolvidos nisso. E o cenógrafo, ele tem que saber desenhar, ele tem que saber projetar para essas pessoas. Entendi. Se eu vou construir um cenário de uma casa, de um apartamento, de uma sala, uma cozinha, eu preciso fazer planta baixa, né? Eu não preciso nem fazer um 3D, mas uma planta baixa você tem que fazer. Você tem que fazer alguma perspectiva, um desenho de perspectiva. Se você não fizer um 3D, você tem que fazer um desenho de perspectiva. Você tem que ter uma... Como é que chama, né? Como é que vai lembrar? Eu não lembro o nome hoje. Você tem que fazer um documento. Vou dizer assim, eu não me lembro o nome agora que a gente chama. Mas você tem que fazer um documento onde estão todos os materiais que você quer usar no projeto. Quem decide qual material usar no cenário é o cenógrafo. Entendi. Eu, como diretor de arte, ou eu sou cenógrafo também, em geral, eu já faço meu projeto de direção de arte já pensando na cenografia. Então, eu facilito muito a vida do cenógrafo. Eu já penso no material. Então, eu já penso no material. E o cenógrafo, mesmo que ele receba na nossa, ele tem que definir qual é o material. Qual é o material por quê? A estrutura e qual é o material usado para dar acabamento. A estrutura por quê? A gente precisa levantar paredes, a gente precisa fazer janelas e portas que têm que funcionar, paredes que não podem cair, armários que têm que funcionar, tem que sustentar tetos e luminárias e todos esses elementos arquitetônicos e mais imobiliário. Enfim, inúmeras coisas que a gente tem que fazer e têm que ser seguras, têm que ser estáveis, têm que ser seguras. Afinal de contas, vai ter sempre um monte de gente transitando e atuando no meio do cenário. Então, a responsabilidade do cenógrafo é essa, é dar forma às ideias da direção de arte, mas fazer isso tecnicamente bem feito e seguro. Então, tem que saber traduzir aquilo que a direção de arte tem e saber passar isso do papel para a realidade, que passa por planejar isso como planta baixa, enfim, como faz um arquiteto, como faz um cálculo certo, que a gente tem um cálculo de material, você tem um cálculo de peso. Eu sempre falo em cenografia, a gente não pode desprezar a física, a gente tem que estudar matemática, a gente tem que saber. geometria para poder fazer planta baixa, a pessoa tem que saber calcular materiais, quantidades, peso e tal, e tem que saber um pouco de física, você pode desprezar a física. Ih, meu Deus! É uma física até empírica, mas você tem que saber isso, você tem que saber que esse bagulho pesa 75 quilos, então ele tem que estar seguro, com o material preso da forma correta para não cair na cabeça de ninguém. você não pode usar uma coisa de 200 quilos sem fazer um suporte, um sistema que vai prender isso, manter isso no lugar adequado, e isso é física. Sim. Você não pode simplesmente delegar a responsabilidade, então a cenografia, com o tempo, você tem que ir desenvolvendo essas coisas, esses conhecimentos. Entendi. Então, assim, eu dei a responsabilidade da integridade, do cenário que eu vou desenhar, projetar, é minha. Assim como da casa que, da sua casa, foi do arquiteto que construiu. Sim. Se cair na sua cabeça, a culpa é do arquiteto. Não é ninguém, é esse cenário também. Então, assim, assim como um arquiteto, um engenheiro, a gente precisa... um mínimo de conhecimento, de física, matemática, e essa questão é muito importante, porque matemática, geometria é fundamental, a geometria básica, que é a aula do ginásio, que a gente aprende no ginásio, que é fundamental. A gente precisa calcular a área, a área de coisas para aplicação de materiais, por exemplo. Não tem ninguém. Você precisa saber a área do ambiente que eu estou trabalhando para saber quanto eu vou comprar de tinta, para pintar, por exemplo. Entendi. O cenário tem que saber muito de materiais também, para escolher os materiais mais adequados para aquilo que ele quer, tanto para estrutura quanto para acabamento, que são coisas diferentes. A estrutura é o que você não vê na cenografia. E o acabamento é da parte que você vê, porque aquelas paredes que você vê em cenário não são paredes de alvenaria, nem de tijolo, é tudo de madeira, em geral, normalmente. Entendi. Essa parte, então, mais estrutural também é da cenografia. É da cenografia. Com a estrutura que segura o cenário, que mantém ele em teto. Sim. No cenário, a gente pensa nisso. E aí, depois, os materiais que vão dar acabamento. A escolha desses materiais são fundamentais. Agora, material é algo que a gente não aprende no curso, na escola. Não tem como aprender. Eu posso falar, no curso, de algumas variedades, de alguns materiais que a gente mais usa, como madeira, tinta, tecido. Posso falar, dissertar sobre algumas. mas você só vai conhecer os materiais quando você usar. Até porque cada material tem mais de uma finalidade. Então, ele tem usos diferentes. E cada vez que você usa o material para uma finalidade diferente, ele se comporta de maneira diferente. Entendi. É um universo de possibilidades. Então, a prática é fundamental. A prática é fundamental para você definir o que você vai usar. se você quer transparente, se você quer opacidade, se você quer brilho, se você quer fosco, se você quer textura, se você quer liso, se você quer algo pesado, se você quer leve, se você quer luminoso ou não. Tem inúmeros, inúmeros, sem inúmeros materiais que você pode usar para conseguir essas. E juntando, e a combinação deles ainda dá outro número ainda maior, um número de infinitas possibilidades no resultado do efeito que você quiser. Entrou a Jéssica agora, é isso? Oi, Jéssica. Está me ouvindo? Está o microfone fechado. A Jéssica não está me ouvindo. Enfim, é isso. Aí no curso, a gente vai, eu queria se a Jéssica estava escutando, só para não ter que repetir essas coisas também. Estou falando justamente do curso agora. Nada? Será que ela está falando no chat? Não sei, tá? Eu não estou vendo nenhuma mensagem aqui no chat. Não estou com a sessão. No chat, nós vamos ficar liberada. Tá, tá. Tá, não? E agora que eu perdi? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Cadê a Jéssica? Foi embora? Oi? Eu perdi a Jéssica aqui. Ela foi embora? Não, esqueci. Ela foi para vocês também? Agora só você, Fernanda. Bom, enfim. Então, o que a gente vai discutir, vai falar de cenografia no nosso curso, é isso. É uma iniciação à cenografia, na verdade, às ferramentas, né? Que a gente usa na cenografia, que são, né? o desenho a partir da geometria, né? O conhecimento básico de arquitetura, né? Desenho básico de arquitetura, que é planta baixa, levantamento, né? As simbologias e tal. E os desenhos de construção, né? Uma coisa é o desenho artístico, outra coisa é o desenho de construção, desenho técnico. A gente aborda isso tudo e o processo construtivo de cenografia. Que o processo também construtivo de cenografia, ele é muito peculiar, né? Não é o processo construtivo da arquitetônica, né? Da vida real, né? Que é aquela coisa pesada e durável. A gente faz coisa para não durar, né? A gente constrói coisas que duram pouco e que precisam ser mais leves, né? Até para a gente não ter uma estrutura tão forte. Mas tem que ser mais leve para a gente poder mudar as coisas de lugar com facilidade e montar rápido. A gente também nunca tem muito tempo para mudar. Então, quando a gente vai fazer um desenho de cenografia, a gente pensa nessas coisas também. A gente já usa materiais, a gente já, quando a gente tem experiência, a gente já usa os materiais, já desenha o objeto, né? Seja ele numa parede, seja um móvel, a gente já desenha ele pensando na possibilidade de mudar. Toda vez que você for pegar alguma coisa e ela for pesada, pode crer que não é cenográfica, de verdade. Em geral, as coisas cenográficas são leves. Entendi. Para a gente manusear, para trocar de lugar, coisas feitas, e não são feitas para durar, né? A vida inteira, né? São feitas para durar o tempo que a gente precisa que ela duze no filme, né? Para gravar duas semanas, a gente faz para durar três semanas. Pronto, está bom. Está muito bom. Se durar, o tempo da filmagem está ótimo, né? Então, assim, o nosso cenográfico aborda isso, como é, esse desenho, as noções básicas de desenho arquitetônico, as noções básicas de desenho geométrico, que formam esse desenho que eu falei, e os processos de criação e construção. Tem algumas aulas práticas, porque... Prática não, desculpa. Práticas, sim, mas eu quis dizer presencial, né? Ah, tá. Práticas presenciais que eu gosto de fazer. A primeira delas é ir na ABC. Tem uma aula na ABC depois que a gente lê os roteiros. Porque a ABC é a locação dos filhos. É lá que a gente vai construir os cenários, vai montar os cenários. Então, para a gente desenhar o cenário, a gente tem que conhecer o lugar onde a gente vai montar. Ou seja, a gente tem que conhecer a locação. A ABC é uma locação, não é um estúdio, é uma locação. Sim. A gente tem que conhecer a locação. O estúdio a gente não precisa conhecer, porque o estúdio é o caixote que a gente vai construir dentro, independente, a gente só precisa saber o tamanho do estúdio. Sim. O estúdio a gente tem que construir. Mas lá na ABC é uma locação, a gente não vai construir paredes, a gente não vai construir janelas. As janelas, as paredes das portas estão construídas. Sim. Vai ser isso, né? Uma vez ou outra construir uma tapadeirinha, construir uma coisinha pequena, mas a locação está lá, a casa está construída. A gente só vai interferir nela, a gente só vai interferir. Então, antes de fazer o projeto de cenografia ou de direção de arte, que muitas vezes a gente faz no curso de cenografia, a gente vai lá conhecer. A outra aula prática que eu gosto de dar todo o período é visitar um galpão de um cenógrafo, de um não, de mais de um cenotécnico. Sim. Para a gente conhecer, para ter o depoimento do cenotec, que é fundamental, porque o cenotec é o segundo parceiro do cenógrafo, da forma que vai concretizar o projeto do cenógrafo. aí a gente vai no galpão do cenotec para conhecer como ele faz, para ele dar o depoimento dele, para mostrar a ferramenta, para mostrar o processo, porque aquela cenotec também tem o seu jeitinho de construir, o seu jeito de trabalhar. Isso é uma maneira de a gente fazer. Para vocês conhecerem as ferramentas e até conhecer os materiais mais de perto, pelo menos os mais comuns. Porque a gente chega lá no galpão, em geral, os caras já estão construindo um cenário. Então, a gente vê lá o cenário. É bom que a gente vê as soluções que são dadas para construir o cenário. Eu quero fazer uma coluna. O que é feita uma coluna? Coluna de mármore. Como é que ela é feita na cenografia? Obviamente, não é de mármore. Não? É de madeira ou de PVC. Não sei, depende do tamanho que ela vai ter. Depende do formato. Ela pode ser de PVC, ela pode ser de isopor, pode ser de madeira. Tudo depende de que finalidade a gente vai usar ela. Então, a gente vai escolher o material de acordo com as necessidades daquele cenário e daquele elemento do cenário. O acabamento também, por exemplo. Já que a gente falou, já que eu falei de mármore. O acabamento não é mármore. A gente vai fazer de isopor ou de madeira ou de PVC. Como é que a gente dá cara de mármore? Como é que é o acabamento? A gente tem várias opções. A gente vai fazer um acabamento com um adesivo que a gente manda imprimir uma textura de mármore, por exemplo. A gente fotografa o mármore lá e manda imprimir o mármore. A gente vai e cola o adesivo. A gente vai fazer uma pintura de arte, que chama. Um cara pintou que reproduz a textura. Isso é muito comum até em arquitetura, né? Antiga. Tem muito mármore por aí que você vê em prédios antigos que não é mármore, é pintura. engana a gente direitinho. Sim. E tem outra coisa também em filmes, na televisão, no cinema, no vídeo, que se está em primeiro plano, se a câmera vai ver aqui em primeiro plano, ela tem que ter um super acabamento. Mas aquilo que está lá no fundo do quadro, não precisa. tem fórmica também, por exemplo, que imita mármore. Ah, sim. Então, em alguns casos, a gente usa fórmica. Mas tudo depende do grau de realismo que a gente precisa mudar a esse cenário. É uma parte dele. Então, a escolha do material, ela se dá por diversas razões, por diversas razões. Tem as razões estruturais, tem as razões do processo construtivo, se a gente precisa construir mais rápido, se a gente tem mais tempo para fazer, se é algo de primeiro plano, se não é. Então, que material a gente usa no acabamento, dependendo do se é algo que vai ficar em primeiro plano, que vai estar a câmera, vai pegar mais detalhes, ou se não vai pegar, que vai ser visto lá no fundo. Todas essas são questões que a gente leva em consideração na hora de escolher o material e na hora de fazer o desenho e imaginar o processo de construção. é isso que a gente aborda na nossa aula. E essa aula presencial do Galpão do Xenotec, é bom porque a gente consegue explicar isso, eu consigo mostrar isso com o material na mão, no meio do processo. Sim. quando eu estou falando assim, só na teoria, não fica tão claro. Sim. Por isso que eu gosto muito dessa aula, eu senti nos primeiros, quando eu comecei a fazer, justamente porque nos primeiros períodos que eu dei o curso, eu sentia muito falta quando eu explicava isso e eu percebia que eu não estava entendendo. Não é que não estava entendendo, estava entendendo, mas não conseguia captar ali qual era essa questão. Chega lá, a gente consegue mostrar isso. E aí, e outra parte que eu estava falando com você do filme, depois que a gente constrói, depois que a gente lê a projeta e tal, tem a parte de montagem. O projeto também é pensado para montar, para facilitar a montagem. Para a gente seja rápida e segura. E a gente nunca tem tempo também, então tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Então, assim, tem várias maneiras justamente você montar coisas. O cenário vai em pedaços. O cenário não vai inteiro. Ele é construído no galpão em pedaços e vai ser montado no estúdio, ou na locação e tal. Então, a gente tem que pensar nos encaixes, como as coisas encaixam, os acabamentos, quando você tem uma emenda de uma parede, de uma tapadeira para outra, por exemplo. Áreas muito grandes, como de piso, por exemplo, a gente sempre sabe que o piso é um negócio grande. Então, como é que vai ser a emenda desse piso? para não ficar aparente, para não ficar aquela cara de que tem uma divisão ali que é grande. Isso a gente tem que pensar onde está fazendo o projeto. E a escolha dos materiais é fundamental para isso. Sim. O processo é esse. O que a gente vai abordar na aula é isso fora a parte da criação, a parte do roteiro. e é legal, por isso que eu gosto também de fazer logo a primeira, uma das primeiras aulas a gente fazer na ABC, porque a gente já faz o projeto pensando em algum lugar, discutindo já o que vai ser feito lá. Aí os alunos já têm. O bom é que você, por exemplo, já conhece a ABC. Então, já ajuda. O processo lá de montagem, que a gente também não tem tempo lá de montar, não tem muito tempo, não tem algumas horas. Não adianta a gente pensar num cenário espetacular que a gente precisa de dias para montar que a gente não tem. Sim, é bem rápido. Pois é, tudo tem que ser muito rápido. É isso. É assim, grosso modo é isso, geral. Você tem alguma pergunta para fazer, específica sobre o público, sobre qualquer coisa? Eu tenho. Eu tenho uma sobre... Tenho duas perguntas. A primeira é tipo, o que você acha importante saber de desenho? Tipo, perspectiva? Perspectiva é maravilhoso, você sabe. Mas tem uma coisa que é fundamental que é desenho geométrico, básico, basicão mesmo. Triângulo, quadrado, retângulo e círculo. É com isso que a gente constrói tudo. Aliás, é com isso que a gente desenha também, tá? Desenha artístico, feita a partir disso. Se a gente conhece bem isso, se a gente domina isso e tal. E aí, depois disso, o que é importante é que é uma coisa de treino também, não tem jeito. Como desenho também é, que é a percepção espacial. Quando a gente começa a desenhar 3D, a pensar na coisa em três dimensões, mesmo que seja desenhando, a gente desenvolve uma percepção espacial que é fundamental para quem vai fazer cenografia, quem vai fazer direção de arte. Então, assim, o exercício do desenho, seja o desenho artístico ou o desenho geométrico, é fundamental para fazer, para desenvolver cenografia. Você não precisa ser, ó, inclusive, a gente tem que saber tudo, nem saber geometria descritiva para fazer cenografia. A maioria das pessoas erraram o tempo. Mas ajuda muito a ver geometria descritiva, que é a geometria espacial. mas a geometria plana é que é fundamental. Essa é fundamental. A gente precisa, porque a gente precisa saber o ângulo, né? A gente for montar o cenário. Se você for sair de 90 graus, você precisa saber calcular isso. Entendi. Você já aprendeu, você só precisa, com a prática, com o exercício, relembrar o que a gente já sabe. Mas, isso sim, se tem uma coisa fundamental na cenografia, é desenho geométrico. Entendi. E é um desenho mais realista, técnico ou mais blocado? A cenografia exige um desenho mais técnico. A direção é um desenho mais livre. Entendi. Mas a cenografia mesmo na página exige um desenho técnico, porque não dá para eu fazer um rabisco e até dá. Hoje em dia, até dá. Tem alguns cenotécnicos que já trabalham comigo há tantos anos que eu faço qualquer rabisco e mandam mesmo que constrói. Eu rabisco no guardanapo do bar, boto umas medidas que está bom mais ou menos, mandam o cara que constrói, porque ele está acostumado a trabalhar comigo há 20 anos. Acho que o entrelinho não precisa mais de conversando para ele, mas não é assim, isso não é certo. O que se faz é você mandar uma coisa bem cotada ali, com todas as dimensões, com os ângulos, com as áreas, com os encasos, tem que mandar tudo mastigado para o cara. Claro, entendi. Não tem mais interpretação, não. O cara está construindo. O cara está construindo, ele não tem que interpretar. Ele não pensa, ele faz o que você mandou. Se eu soube uma mesa, o desenho de uma mesa para ele, você tem que dizer... Quer ver? Espera aí. Espera aí, rapidinho. Deixa eu virar a minha câmera. Você tem que dizer que o campo da mesa, se ela tem um acabamento de madeira, assim, e o campo é preto, você não pode mandar o desenho da mesa e deixar o cara decidir. Entendi. O tamanho dessa moldura aqui de madeira é você. Se ela tem 5x2 como essa, ou se ela vai ter 4x3 centímetros, né? Sim. É você que tem que decidir, não é um marceneiro. Você não pode mandar um desenho para ele com uma foto disso aqui e falar, faz aí. Ele vai dizer, mas que tamanho tem isso? Que madeira é essa? Então, o desenho é muito técnico no caso disso. Você tem que explicar qual o material que você quer, quais as dimensões que você quer. Você pode encaixar, está vendo aqui, o encaixe aqui disso é 45 graus. Dá para ver? Sim. Mas você pode fazer esse encaixe de 90, por exemplo. Sim. Mas é você que definir, o cenógrafo, não é o cenotec, o marceneiro. Valeu, gente. Segunda, né? Descredindo o povo que está indo embora. Então, tudo isso você tem que... Por exemplo, esse aqui eu mostrei para você é uma mesa normal, 90 graus, certo? Uma mesa retangular. Mas essa aqui, por exemplo, não é. Sim. Esse ângulo aqui não tem 90 e esse aqui também não tem 90 graus. Mas são ângulos diferentes, esse sim também. Eles não têm a mesma abertura. né? Então, você tem que dizer, você não pode mandar uma foto disso para o cenotec e falar, constrói aí. Não, você tem que botar as medidas de cada lado, você tem que botar que ângulo é esse. Ou, mesmo que não coloque que ângulo é esse, você tem que dar informações para ele suficientes para que ele consiga entender que ângulo é esse, descobrir que ângulo é esse. Sabe? Então, você tem que mandar todas as medidas, você tem que mandar qual a espessura que você quer, por exemplo, aqui ele usou uma fórmica fosca, preta, fosca. Você tem que dizer para o cara se a fórmica é fosca, se é brilhante. Entendi. Então, assim, quando a gente fala de cenografia, cenografia pura, a cenografia tem um desenho muito técnico, tem que ser, porque ela tem que ser e tudo que é construído tem que ser, tem que ser estabelecido nos mínimos detalhes. Entendi. Então, é um desenho detalhado, assim. Talhado, é. Hoje tem o primeiro desenho que você faz para dar a forma e o segundo que é um desenho detalhado de cada detalhe do nosso. Como eu falei, os acabamentos, os encontros, se as emendas estão 45, 90 graus, enfim, tudo é você que tem que mandar para o cara. Tá, entendi. Claro, tem uma coisa assim que a gente às vezes confunde um pouco ou meio, que é a cenografia. No audiovisual, no cinema, na televisão, existe a figura do diretor de arte. Sim. Que cuida mais da parte criativa. E o cenógrafo que cuida mais dessa parte construtiva, parte técnica do departamento de arte. Entendi. Ainda que o cenógrafo, nesse caso, não seja um... A gente não considere ele parte do corpo técnico, na verdade, é do artístico. Ele ainda assim ajuda, contribui na criação, contribui na escolha dos acabamentos, dos materiais. No teatro, por exemplo, não tem diretor de arte. É o cenógrafo que faz tudo. Faz o projeto que faz a parte tanto criativa quanto construtiva, quanto técnica. tem essa diferença básica entre teatro e cinema que eles dão. Entendi. Aqui na minha sala. O que nem é que a tela? Deixa eu virar a câmera de volta. aqui na minha sala. Bom, é isso. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? Oi? A última pergunta que você fez mesmo foi sobre... Foi sobre o... o que saber de desenho é ser. Ah, da desenho. por que eu estou falando disso? É por que eu não sei. Ah, eu só tinha uma ótima pergunta. É, tipo... Deixa eu pensar. Como iniciar, assim, nessa área do cinema? Tipo, existe um assistente de cenografia? Ou é uma parte... É, o outro Ricardo é assistente de cenografia. Na verdade, acho que em qualquer... Em qualquer área, não sei, pelo menos na área, acho que em qualquer uma, você começa com assistente... Porque você tem assistentes até não poder mais, né? Todos os níveis de assistente. A doença é que quanto menos experiência você tiver, né? Mais assistente você está de primeiro assistente. Sim. Você tem que começar, assim, fazendo, né? Estágio, com estagiário que não sabe nada que você quer fazer um software para fazer um negócio. Um assistente cúnior lá. Não tem uma nomenclatura para isso, né? Mas você começa como o último assistente e vai aprendendo e vai desenvolvendo e pegando experiência e as pessoas vão te convidando para outro trabalho e você pega mais experiência e cada vez você vai dialogando. Você vai sair... Ou então, assim, ou é isso no projeto grande ou você pode até ser cenógrafo num projeto pequenininho. Entendi. Sai da faculdade. Vai falar, vamos fazer um curso. Aí chama a Sofia para fazer cenógrafo. Mas era um projeto porque você não tem experiência para pegar um projeto maior, né? Sim. Então, aí, começa, né? Projetos maiores você tem que começar bem lá, né? Porque essa onda é... Realmente não é muita coisa. Muita coisa. tanto que as equipes são enormes, né? Por menor... Esse projeto que eu estou falando, que eu estou fazendo, nem é um filme grande. Você pode considerar que seja um filme grande. E tem gente para cacete na nossa equipe. No final das contas, se somar todo mundo, vai ter mais de 20 pessoas aqui. Se cada um... Olha, porque as demandas também são grandes em quantidade, né? Eu não conheço outro jeito de entrar, né? Não seja esse. Você vai fazendo os trabalhos, vai se apresentando, vai chegando nos lugares, vai se infiltrando e... Tem uma coisa que eu falo sempre. Tem um... Conselho que eu dou. Se chamarem você para qualquer furada, aceita. Tá. Vai com nada, aceita, porque é o jeito de conhecer as pessoas, de conhecer o trabalho, de ganhar experiência. Tá. Você pode se formar em cenografia na faculdade, mas você não é um cenógrafo experiente. Entendi. É importante, então, participar dos projetos. Ah, porque, como eu falei com você, tem coisas da cenografia que só a experiência dá. A cenografia, ela não é só desenhar. Antes fosse só o desenho técnico. Não é. Na verdade, o desenho técnico é uma parte da cenografia que nem é a parte mais importante. É importante que você conheça os materiais e conheça aquele universo de cenografia no qual você está trabalhando, porque a cenografia para teatro tem uma, tem suas especificidades e a cenografia para televisão tem outra, para cinema tem outra e para eventos tem outra e para show tem outra. Entendi. Então, para cada uma dessas, a gente tem um conhecimento, uma experiência que é diferente do outro. No teatro é completamente diferente. No teatro está todo mundo te vendo. Não é uma câmera. As pessoas não estão te vendo por um único ponto de vista. No teatro é gente de tudo que é lado, de cima, de baixo, da direita, da esquerda, do centro, tem gente olhando o cenário de tudo que é lado. Sim. E vendo o cenário inteiro, todo ao mesmo tempo. coisa que não acontece com televisão ou com cinema. Então, o cenário tem que ser pensado de forma diferente. E, assim, por exemplo, o cenário que você vai fazer para um evento ou para uma exposição, o público está dentro do cenário. Não está fora do teatro. Como no show. Você vai fazer o cenário e o show, o público está fora do cenário. mas numa exposição está dentro. Então, a relação é outra. Na sua maneira de elaborar, de pensar o cenário. Tudo isso é experiência, mas por mais que eu diga isso, por mais que a gente discuta isso na sala de aula, por mais que a gente fale sobre isso, só a experiência, só a vivência dessa que não é o que te dá. Entendi. Se você estuda, por exemplo, direção de arte, a teoria te dá muito mais que necessidade para ser um diretor de arte do que para ser um cenógrafo. Entendi. Para ser um cenógrafo minimamente experiente, você tem que ter vivência de desenho, de construção e de set de filmagem. Entendi, entendi. Você pode ser uma ótima, uma grande diretora de arte sem nunca ter pisado no galpão de cenografia. não sei se filmar, você tem que pisar, porque não dá para fazer, você tem que pisar para se filmar. Mas se você só faz criação, só desenha e não faz, a construção não pensa nisso, você pode ser diretor de arte só pensando. Não, mas cenógrafo não dá. Cenógrafo você tem que ter a experiência da construção, a experiência concreta do material. Então, é uma coisa que só a experiência dá, não tem jeito. eu gostaria de ouvir. E a variação de trabalho, nesse ramo também, nenhum trabalho é igual ao outro. Nenhum trabalho é igual ao outro. Seja um trabalho também na natureza, você faz uma novela, aí na outra novela tem tudo diferente. Você faz um filme, aí você faz um diário de show, você faz um curto, cada um é diferente, a experiência é diferente, a história é diferente, tudo é diferente. Muda. essa é a grande questão antes da cenografia, porque a cenografia não consegue, ela não consegue, não pode se encerrar na teoria, nem no desenho, na plancheza, ela tem que ir além. Entendi. Basta desenhar. Tem que saber falar lá, você não precisa saber se errar, nem bater prego, é bom que tá, né? Tantas vezes você aprende isso também. Tá lá, tá fazendo, tá naquela coisa do calpão, junto, você aprende isso tudo. Você não precisa saber bater prego, mas você tem que saber dizer se é prego ou se é parafuso que vai andar. Entendi. Tem que saber, o que é parafuso, saber qual a finalidade do parafuso, qual a diferença de prego e parafuso. Não tem jeito, você tem que saber. Não basta dizer, desenhar a caixa, falar, eu quero uma caixa assim. Não. Tem que pensar em todo o processo. Essa é a questão do cenografia. Entendi. Só a teoria ou o desenho, sabe? Era mais uma pergunta. É, mas você achou, quando a gente filmou lá o... Qual foi que você fez mesmo? Justiça Moderna? Não, eu fiz o Passado Vivo. Qual era o Passado Vivo mesmo? Qual era a história mesmo? Eu lembro do título, eu lembro, sim, mas não lembro qual era a história do Passado Vivo. Que tinha uma mulher se mudando da sua casa, você não se despedir. Que era aquele cenário que era todo coberto de pano, sujo, né? Cheio de poeira, não era? Tinha muita folha. Isso. E a gente montou uma parede. A gente fez um... Uma tapadeira, né? Que a gente colocou de defesa. Eu vou botar o piano, não era um pianinho? Sim. Não, era o piano. Ah, teclado? Não, acho que o piano não apareceu, não. Não era nada no teclado, sentava o casal no teclado, tocava e tal, não? Não, não. Esse foi um que teve uma cena que tinha sangue, assim. Ah, tá, 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 tá. Já lembro. Eu lembro que a gente foi no Saara comprar o sangue. É, tinha feito isso mesmo. Lembrei agora, já sei qual era. Foi um estresse esse tempo. É. Foi um estresse, lembrei agora. Aqui foi um estresse, porque eu queria mudar o cenário no meio do bagulho. Antes de gravar, voltar. Eu queria mudar o cenário. O cenário tinha dois tempos. Aí eu queria inverter esse tempo. Já tava montado. Pra desmontar, montar o outro e depois voltar pro que era. Sim, aí tinha a questão da luz também. Porque o dia ia acabar também. Aí teve uma questão. Mas foi muito legal. Esse foi. A cenografia foi maior correria. Sim. É isso que eu ia perguntar. O que você achou dessa? Você chegou a apresentar a atenção ou não? Eu fiquei com inveja, assim. Eu queria estar participando dessa parte que eu fiz na produção. Então, eu até ajudei a ver as coisas do cenário, mas eu não montei. Eu não ajudei a produzir, assim, a pensar. Aí eu fiquei com inveja. Eu queria participar também. Eu lembro que esse Gusta tinha vários cenários. Sim, sim. Já vai assinar. Tinha um corredor, tinha um quarto, tinha essa sala, tinha outra sala onde tinha o tapete com sangue, o sofá, aquela projeção de luz. Teve uma parte que a gente colocou, tipo, a porta, aí tinha umas mãos, assim, batendo, só a sombra. Eu achei muito legal. Foi, né? Ficou muito legal esse cenário. Eu achei. Nem vi esse filme pronto. Eu queria ter visto. Eu perdi o... Ah, não sei. É curtinho. Está muito legal. É que é muito filme, né? Que a gente faz assim. Às vezes eu perco aquele dia da apresentação porque eu estou trabalhando e tal, não consigo assistir. Aí termina assim. Não, é... Fazem várias curtas, né? De uma vez. É, pode ser. Tem um dia, né? Fazem uma apresentação depois do curto, né? Daquele período. Eu apresento todos os filmes. Eu, em geral, participo, né? Participo do debate e tal. Mas tem uns que eu não consigo ver porque ou eu estou trabalhando, ou eu estou viajando. Tem, em geral, porque eu estou trabalhando, né? Sim. Não consigo parar para assistir nem participar. E termina que depois eu não volto para a gente. Sim, sim. Então, o que mais, Sofia? Deixa eu ver aqui. Eu posso falar. Do nosso curso é isso, né? Que a gente foca nas cenografias. Mas que, em geral, a gente mistura as duas coisas. Direção de arte e a cenografia. Entendi. Toda vez que não tem um curso específico de direção de arte, a gente termina fazendo também. Entendi. É o que tem acontecido normalmente. É? É o que está acontecendo? Não tem tido curso de direção de arte e aí a gente termina fazendo também a direção de arte. As duas coisas. Entendi. Você que dá aula de direção de arte também? Não, não. Ah, tá. Só quando a gente faz a direção de arte. Aí eu sou obrigado a dar aula de direção de arte também, junto. Ah, eu também, eu também. Para a turma. É a turma que vai fazer a direção de arte, então eu tenho que dar aula de direção de arte. Ah, entendi. Aí a gente termina a turma de cenografia, vira uma turma de cenografia e a gente também. Entendi. Então, as aulas vão ser híbridas, né? Vai ter uma parte online e outra parte presencial. É. Entendi. A maior parte presencial, claro, são as filmagens, né? Mas tem aquela, tem o text-couting, tem essa aula que eu gosto de fazer logo no começo, depois que a gente lê os textos, antes de qualquer coisa. Ler os textos. Tínhamos as duas primeiras aulas na base de cenografia e desenho. A terceira ou a quarta aula, eu já gosto de fazer presencial lá na ABC. Entendi. Para a gente fazer os projetos, pensar na cenografia, já conhecendo o ambiente. Entendi. É muito mais aula online do que... Você vê que se você somar as horas que a gente fica, né? Filmagem lá dá até mais prática, eu acho, do que é online. Ah, sim. Vou calcular isso, que é dia desse. São 12 horas, né? No dia da gravação do curto. É. 12 horas, mais ou menos. Tá. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Tá. Dez ou 11 horas. Você tem que desproduzir, então, o dia infinitamente chega a 12. Mas no dia da gravação dá entre 10 e 11 horas. Fácil. A gente vai dar até o final. Tá bom? Tá bom. Tá aqui, Sofia. Ok. Qualquer coisa, você manda uma mensagem. Se tiver mais alguma dúvida, aparecer depois, pode me mandar mensagem. Tá bom? Ok. O curso vai começar dia 13, né? Pergunta difícil essa. Eu não lembro. O calendário está perdido. Tá. Eu acho... O que você falou? Dia 3? Dia 13. 13? Semana que vem? Não, mas dia 13. Dia 13 é que 10... Ah, quinta-feira que vem. 10 de segunda, né? Eu sei que é aniversário da Manuela, da minha filha. Tá, quinta-feira que vem. Tá. É isso aí. Então tá ok. Então valeu. Sofia, bom te ver. Bom te ver. Eu vou fazer a coisa dele. 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 Amém.